Música Quando desenhamos o personagem, o seu corpo, a sua estrutura, nós imaginamos como se fossem formas encaixadas de uma tal maneira que você tenha um boneco. Pia de regra, de qualquer forma, pode ser usada para criar personagens. Música E você manipulando esse boneco, você pode... E você pode construir diferentes tipos de personagens. Música Veja como a partir dessa estrutura bem simples, eu posso criar um personagem completo. Música Como sempre, fundamental a marcação inicial. Extremamente importante. Música Veja como de formas bem simples, você consegue criar tipos diferentes de personagens. Música Muito importante a elasticidade, eu reforço muito neste ponto. Deixar o personagem elástico, flexível, nesse estilo de desenho é fundamental. Desde a fase do esboço até a finalização. Agora farei a minha finalização com traço mais forte. E procurando variar na espessura para dar o efeito de emborrachamento necessário ao personagem. Para dar uma ideia de que ele é expressivo e que ele é orgânico. Música 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 Vamos fazer um personagem correndo para você perceber a importância deste boneco de movimentação. Música Como que facilita a obtenção de uma anatomia do personagem. Você consegue visualizar como que os membros participam de toda a ação do corpo. Observe como faço os membros do meu personagem como se fossem blocos encaixados uns nos outros. É como se fosse um boneco articulado. Música 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 Música